Ferocidade no Feminino As 5 líderes mais sanguinárias da história, tirania, despotismo e sociopatia, não são exclusividade dos homens no poder. Aqui estão 5 das mulheres mais cruéis que já estiveram no poder. Não há escassez de crueldade na história. Desde o nascimento da civilização até o século 21, a crueldade tem sido um elemento básico da sociedade humana. Quando se pensa em tortura, assassinatos em massa, estupro e genocídio, muitas vezes se pensa em guerra, e a mente muitas vezes atraída por imagens de homens sendo os culpados. Embora esse seja inegavelmente o caso na grande maioria dos casos, há exceções em que as mulheres foram as assassinas sociopatas responsáveis por uma selvageria maliciosa tão terrível que é difícil de acreditar. Aqui estão 5 das mulheres mais frias, implacáveis e cruéis da história, que também estiveram em posições de poder autoritário. Número 1 – Irma Grese, a mulher mais cruel da Alemanha nazista. Você não terá muitos argumentos dizendo que aqueles que serviram em campos de concentração careciam de uma bússola moral, mas alguns dos funcionários desses campos poderiam fazer os guardas regulares dos campos parecerem anjos. Irma Grese foi uma delas. Irma Grese nasceu em 7 de outubro de 1923, filha de Bertha e Alfred Grese. 13 anos depois, ao descobrir a infidelidade do marido, a mãe de Irma cometeu suicídio bebendo ácido clorídrico. Sua irmã, Helene, testemunhou no julgamento de Irma que ela nunca se envolveu em brigas na escola e sempre fugia quando havia perigo. Talvez vítima de bullying, Irma abandonou a escola aos 14 anos e trabalhou em uma fazenda e em uma loja antes de estudar enfermagem em um hospital de convalescentes da SS aqui. Ela foi exposta pela primeira vez à brutalidade na forma de experimentos grotescamente agonizantes realizados em pacientes. Em 1942, ela foi contratada como guarda em Ravensbrück, um campo exclusivo para mulheres presas. Em 1943, ela foi transferida para Auschwitz, onde ascendeu ao posto de supervisora sênior da SS. O segundo posto mais autoalcançável para membros femininos da SS essa posição deu a ela liberdade quase restrita para exercer abuso extremo sobre os internos. Antes de sua transferência, no entanto, ela visitou seu pai, que tinha um profundo ódio por qualquer coisa relacionada ao nazismo. Ela vestiu o uniforme da SS para provocá-lo e, após uma discussão acalorada, ele a espancou e disse para ela nunca mais voltar. E isso afetou Irma profundamente, e seu ódio pelo pai alimentou sua disposição cruel. Em Auschwitz, Grese estava encarregado de 30 mil mulheres prisioneiras. Todos os relatos de sobreviventes se referem a suas ferramentas sádicas como chicote, pistola e botas pesadas. Uma prática comum para Grese era chicotear os prisioneiros no peito. O fio trançado na ponta de seu chicote fez com que muitos prisioneiros contraíssem infecções devido aos ferimentos. Posteriormente, eles seriam operados sem anestesia, e Grese compareceria a essas operações, deleitando-se com a dor da vítima. Gisela Per, uma médica interna, contou como esses episódios alimentavam Grese com excitação sexual. Ela também fazia uso de dois cães policiais que mandava atacar as vítimas, e outros relatos afirmam que ela amarrava as pernas de presidiárias prestes a dar à luz. As façanhas sexuais de Grese também foram notadas. Os relatos afirmam que ela teve um caso com o infame Joseph Mengele e participou ativamente dos processos de seleção com ele sobre quem viveu e quem morreu. Ela também teve casos com várias presidiárias, o que levou Mengele a romper suas relações sexuais com ela. Uma presidiária que testemunhou um de seus atos sexuais relata como, em uma ocasião, Grese atormentou um homem georgiano que recusou seus avanços, fazendo-o assistir enquanto Grese arrastava a amante do homem pelos cabelos e chicoteava seu corpo nu. Após o episódio, Grese mandou atirar no homem e mandou a mulher para o bordel do acampamento. À medida que os soviéticos avançavam para o oeste, Grese foi transferida para Ravensbruck em janeiro de 1945 e, dois meses depois, foi transferida novamente para Bergen-Belsen. À medida que se aproximava o fim do terceiro Reich, sua crueldade aumentava em frequência e intensidade. A derrota para a Alemanha era inevitável, entretanto, e Grese foi encarcerado após a libertação britânica de Bergen-Belsen. Irma Grese foi julgada perante um tribunal militar britânico e condenada à morte por enforcamento. Em 13 de dezembro de 1945, Grese foi executado, um penitente até o fim. Ela tinha apenas 22 anos e foi a mais jovem criminosa de guerra nazista a ser enforcada. Grese agora é famosa por seus horríveis crimes de guerra e é reconhecida como uma das mulheres mais cruéis de todos os tempos. Número 2. Lady Elizabeth Bathory. Uma das mulheres mais cruéis do mundo. Matar pessoas é uma coisa. Deleitar-se com sangue e mutilação é outra. É o que separa um simples assassino de um açougueiro grotesco que redefine nossa compreensão da depravação. Nascida em 1560 em uma propriedade familiar na Hungria real, Elizabeth Bathory era de sangue nobre. Ela era sobrinha de Stephen Bathory, voivoda e mais tarde príncipe da Transilvânia, grão do que da Lituânia e rei da Polônia. Como tal, ela nasceu na nobreza e foi privilegiada com educação, riqueza e uma posição social elevada. Seu primeiro gosto do bizarro mórbido foi apresentado a ela durante a infância. Quando criança, ela sofreu convulsões que podem ter sido epilepsia. O tratamento para tais ataques incluía alimentar o paciente com sangue e pedaços de crânio de um não sofredor. Embora não haja evidências concretas disso, histórias de sua infância descrevem que ela foi apresentada à violência e crueldade por sua própria família. Ela testemunhou punições brutais e execuções realizadas pelos oficiais de seu pai e foi influenciada por familiares envolvidos com satanismo e bruxaria. Entre as idades de 10 e 12 anos, as fontes não são claras. Elizabeth ficou noiva do condiferente Nadasde. Em 8 de maio de 1575, o casal se casou. Ela tinha 15 anos na época e ele 19. Antes disso, porém, aos 13 anos, Bathory teve uma filha com um menino camponês. A criança foi entregue a uma camponesa em quem a família Bathory confiava, e o caso foi mantido em segredo. Seu marido passava grande parte do tempo fora de casa lutando contra os otomanos, deixando Elizabeth para administrar a propriedade. Seu sadismo tornou-se mais pronunciado com o passar do tempo. Após a morte de seu marido em 1601, seus crimes cruéis aumentaram. A maioria de suas vítimas eram meninas com idades entre 10 e 14 anos e geralmente eram filhas de pequenos nobres que enviaram suas filhas ao tribunal de Bathory para prender etiqueta. Entre os métodos de tortura de Bathory estava o uso de alfinetes para enfiar sob as unhas de suas vítimas, cobrindo suas vítimas com mel e deixando as para serem comidas por formigas e outros insetos. Outros métodos incluíam chicotear suas vítimas com ortigas e frequentemente queimar partes do corpo, especialmente os órgãos genitais. Depois de queimar suas vítimas, ela jogava em água gelada. Muitas de suas vítimas foram torturadas até a morte, algumas das quais foram enterradas em locais não identificados. Algumas fontes até afirmam que ela se envolveu em canibalismo. Bathory e alguns de seus servos foram presos em 1610 e seus cúmplices foram levados a julgamento em 1611. Com mais de 300 relatos de testemunhas e numerosos depoimentos, um veredicto de culpado foi garantido. Uma criada que afirma ter visto evidências nos livros particulares de Bathory afirmou que suas vítimas eram 650. Os cúmplices de Elizabeth Bathory foram executados e ela foi confinada a uma sala de tijolos com fendas para ventilação e entrega de comida. Ela foi encontrada morta alguns anos depois. Número 3. Isabel de Castela. Quando Isabela nasceu em 22 de abril de 1451, havia poucas chances de ela se tornar monarca de Castela, pois ela estava muito distante da linhagem real direta. Guerra, política e subterfúgio intervieram, no entanto, e por muitos anos o reino da Espanha esteve em turbulência, sofrendo com guerras civis e subterfúgios traidores. Para reprimir uma das rebeliões, a mão de Isabel foi prometida ao plebeu Pedro Girón Acunha Pacheco. Horrorizada por ter que se casar com alguém tão abaixo de sua posição, Isabela rezou por algum tipo de salvação. Quando Pacheco estava viajando para encontrá-la, ele adoeceu repentinamente e morreu. Este evento imensamente fortuito para Isabela cimentou sua devoção à sua fé. Seu casamento com Fernando, herdeiro dos tronos de Castela e Aragão, consolidou seu futuro poder. Após a morte do rei de Castela, o trono foi entregue a Isabela. No entanto, isso não ocorreu sem uma reconvenção. Havia outra pretendente, Joana Labeltraneja, que também era rainha de Portugal. A guerra logo estourou entre os partidários de Isabela e os partidários de Joana. Após quatro anos de luta, o Tratado de Avocado foi assinado, e Isabela foi reconhecida como a rainha de Castela. Sua crueldade é reconhecida no tratamento de não cristãos. Judeus e muçulmanos foram vítimas de sua limpeza étnica. Suas ações a esse respeito levaram à formação da Inquisição Espanhola, conhecida por sua extrema brutalidade e tortura de não-católicos. Isabela e Ferdinand então travaram guerra contra o Reino de Granada, o último reino muçulmano na Espanha e a última peça a cair na Reconquista Espanhola. Enquanto alguns podem ver isso como a libertação da Espanha, para muitos outros, foi um genocídio aberto. Na época em que Granada foi anexada, 100 mil muçulmanos estavam mortos ou escravizados. Para muitos, Isabela representa uma heroína da Reconquista e um ícone do patriotismo espanhol, mas para outros, ela representa um opressor brutal culpado de genocídio. Número 4 – Wu Zetian, a mulher mais cruel da China antiga. Wu Zetian nasceu em uma família relativamente rica e teve pais extremamente progressistas. Na China, na época, era incomum valorizar as mulheres o suficiente para educá-las, mas o pai de Wu garantiu que sua filha recebesse uma educação completa. Wu tornou-se versado em uma ampla gama de assuntos, incluindo escrita, música, literatura e, talvez o mais importante, política e assuntos governamentais. Aos 14 anos, Wu foi convocada ao Palácio Imperial para se tornar uma concubina do Imperador Taizong. Embora ela não fosse sua concubina favorita, Wu conseguiu obter respeito significativo do Imperador. Uma de suas funções era arrumar os aposentos do Imperador, permitindo que ela dialogasse com o Imperador. Esta era uma honra rara para qualquer concubina. Wu Zetian não teve filhos do Imperador Taizong. Portanto, após sua morte, como era o costume na época, concubinas sem filhos deveriam ser enviadas para uma ordem monástica para viver suas vidas como monjas budistas. Wu, no entanto, foi visitado pelo recém-ungido Imperador Li Shi, o filho mais novo do falecido do Imperador Taizong. Li Shi, que se tornou o Imperador Gaozong, trouxe Wu de volta à corte imperial para ser sua própria concubina, um ato que pode não ter sido surpreendente, já que Li e Wu tiveram um caso enquanto o Imperador Taizong ainda estava vivo. Nesse ponto, começaram as conspirações e conspirações. A consorte favorita do Imperador, Xiao, era muito adiada pela Imperatriz Wang. Wang ajudou Wu a se tornar mais desejável para o Imperador. No entanto, o esforço provou ser muito eficaz e Wu se tornou o favorito do Imperador, dando-lhe um filho, Li Hong, em 652. Por ciúme, Xiao e Wang uniram forças para se livrar de Wu. Em 654, Wu deu à luz uma filha. Logo após o nascimento, porém, a criança morreu, com indícios de estrangulamento. Wu acusou Wang do assassinato e Wang perdeu o favor do Imperador. A teoria mais popular é que Wu estrangulou a própria filha. Posteriormente, o Imperador conferiu com seus chanceleres, e apesar da oposição, rebaixou Wang e Xiao, prendendo-os, e promoveu-o à Imperatriz. Mais tarde, o Imperador considerou libertá-los, mas Wu os executou ao ouvir isso e temer uma represália. Após sua ascensão ao trono, Wu Zetian começou a avisar funcionários que se opunham à sua ascensão ao poder. Muitos foram detidos e encarcerados, exilados, forçados a cometer suicídio ou executados. Em 664, ela acusou vários oficiais de bruxaria e os executou. Suas famílias tornaram-se escravas dentro do Palácio Imperial. Em outro incidente, ela assassinou a sobrinha com veneno, acusou outras duas pessoas da morte e as executou. Nos anos que se seguiram, a saúde do Imperador começou a piorar e Wu exerceu ainda mais poder, exilando, executando e envenenando parentes próximos que ela sentia que ameaçavam sua posição. Após a morte do Imperador, Wu era efetivamente a governante de fato, exercendo sua vontade sobre seus súditos e o reino. Ao longo de seu reinado, Wu usou uma elaborada rede de espionagem para marcar ameaças em potencial para eliminação, e as marcadas foram executadas por sua polícia secreta. Essa prática atingiu seu auge em 684, quando 12 ramos da família imperial foram massacrados. Apesar de seu reinado sangrento, Wu Zetian também é lembrada por sua administração eficaz e sua popularidade entre as classes mais pobres por seus atos de graça, que eram decretos que ajudavam a satisfazer as necessidades das classes mais baixas. Mesmo assim, seu lugar na história como uma das mulheres mais cruéis do mundo é indiscutível. Número 5 – Maria I da Inglaterra Mary I poderia ter reservado um lugar na história comum como a primeira mulher a ser a rainha da Inglaterra. Em vez disso, ela é mais lembrada como Bluntie Mary, um nome que ela adquiriu por causa de sua firme e violenta oposição à Reforma. Suas tentativas de restaurar a fé católica na Inglaterra envolveram métodos totalmente brutais, consolidando seu lugar como uma das mulheres mais cruéis da história. Nascida em 18 de fevereiro de 1516, Mary Tudor foi a única filha de Henrique VIII e Catarina de Aragão a sobreviver até a idade adulta. Embora a lei de Jane Grey tenha sido escolhida por muitos políticos para suceder o rei Eduardo VI, que morreu aos 16 anos, Mary Tudor impôs sua própria reivindicação ao trono. Enquanto Lady Jane esperava sua coroação, Mary reuniu uma força em Istianglia e depois Jane, acabando por decapitá-la. A coroação de Maria I foi acompanhada de muita celebração e alarde, e contando com o apoio que ela havia recebido, Maria não percebeu a oposição que ela rapidamente reuniria por suas ações para restaurar o catolicismo. O anúncio de sua intenção de se casar com o príncipe Filipe da Espanha gerou ondas de pânico em todo o país, pois os protestantes temiam que a Inglaterra fosse reivindicada em nome do catolicismo. Lorde Chancelor Gardner e a Câmara dos Comuns temiam o casamento, pois isso levaria à dependência da Inglaterra dos Habsburgos espanhóis. Uma insurreição estourou após o anúncio de que ela se casaria com o príncipe Filipe, e uma tentativa de golpe foi reprimida. Mary executou os conspiradores. A parte mais contenciosa de seu reinado foi sua política religiosa. Apesar das promessas, um mês depois de sua ascensão ao trono, de que não buscaria a conversão forçada de protestantes, Maria I prendeu importantes clérigos protestantes. Ela procurou reafirmar a jurisdição papal sobre a Inglaterra e, quando o acordo com Roma foi bem-sucedido, os atos de heresia foram restabelecidos, o que permitia a queima de hereges. Isso enviou uma onda de medo pela Inglaterra, e cerca de 800 nobres protestantes imediatamente fugiram do país com medo. Em fevereiro de 1555, começaram as execuções. O arcebispo protestante Thomas Cramer foi forçado a assistir os bispos Nicholas Ridley e Hugh Latimer serem queimados na fogueira. Cramer se arrependeu de sua fé protestante, segundo a lei, ele deveria ter sido absolvido como arrependido, mas Mary se recusou a aceitar a absolvição de Cramer e o queimou na fogueira também. Após sua morte, Cramer retratou seu arrependimento. As fontes variam, mas no total, Maria I teve quase 300 pessoas executadas, a maioria delas por queima na fogueira, a maioria simplesmente pelo crime de ser protestante. Seu reinado foi relativamente curto, durando pouco mais de 5 anos. Ela morreu em 1558 de cistos ovarianos ou câncer de ovário e foi sucedida por Elizabeth I. O legado das mulheres mais cruéis no poder A lista de mulheres líderes ao longo da história é minúscula quando comparada com a lista de homens que já foram líderes, mas o que fica claro é que o posto de liderança não diferencia por gênero quando se trata de propensão à violência. Embora não tenha havido nenhuma mulher Hitler, Pol Pot ou Stalin, ainda está claro que se a verdadeira igualdade tivesse existido, poderia muito bem ter existido. Seja homem, mulher ou qualquer outra coisa, a liderança é um lugar perigoso com consequências perigosas para súditos sob o domínio de sociopatas e tiranos cruéis. E aí, o que você achou do vídeo de hoje? Você já conhecia alguma dessas mulheres mais cruéis da história? Qual mais te impressionou? Comente com a gente sua opinião sobre este assunto, pois adoraríamos ler e responder seus comentários abaixo. E se você gostou deste vídeo e ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva e clica no sininho para não perder nenhum vídeo intrigante que postamos todas as semanas. E se você quer aproveitar e aprender um pouquinho mais, não deixe de clicar em um destes vídeos que estamos sugerindo para você. Lembre-se de que conhecer o passado é compreender o presente e preparar-se para o futuro. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho